O Hack Make Explore é um evento que está sendo promovido pelo museu. Ele vai acontecer no dia 12 de novembro, é um evento gratuito. E a ideia desse evento é realizar palestras, mostras e reunir pessoas que estão interessadas naquele tipo de educação que a gente chama mão na massa, que é educação ativa, que envolve projetos como oficinas maker. Existe uma tendência que está acontecendo no mundo todo e está crescendo bastante aqui no Brasil que recebe vários nomes e que tem várias facetas, mas que estão em torno de um conceito comum que a gente quer explorar nesse evento. Existe o que a gente chama de cultura hacker, movimento maker e várias outras coisas correlacionadas cuja ideia é que a criança ou jovem pode ativamente tomar posse de objetos físicos ou digitais e construir sobre eles. E nesse processo de construção ele aprende. A gente tem dois painéis construção do conhecimento, um no início da manhã e um no início da tarde. O painel da manhã, que é o de abertura, a gente vai trazer uma convidada internacional, que é do Nuvoo Studio, que é uma escola de inovação nos Estados Unidos, que é uma história de referência internacional. Onde crianças e jovens desenvolvem esse tipo de projeto que a gente chama de mão na massa, que está ligado a todo esse movimento hoje em dia, onde as crianças têm uma autonomia, desenvolvem um pensamento crítico e criativo para desenvolver coisas e são orientadas. No final da manhã, a gente vai ter uma amostra onde a gente vai convidar várias pessoas, você pode se candidatar a trazer alguma coisa para mostrar, que é para mostrar vários projetos, coisas que são feitas localmente, na região, coisas interessantes que se fazem nas escolas, nos makerspaces e outras coisas assim, para que as pessoas possam compartilhar ideias e conhecer o que está acontecendo. Na tarde, a gente vai ter também um painel onde a gente vai trazer pessoas da região de São Paulo que têm iniciativas interessantes ou projetos interessantes para falar um pouco e debater sobre esse tópico, que é o tópico do evento. Agora, no final do evento, a gente quer debater uma agenda de ação conjunta, porque a gente acha, o museu entende, que essa iniciativa, essa forma de se pensar, educação, de trabalhar com as crianças, é muito importante e seria interessante se a gente pudesse unir esforços para construir uma agenda de ação. A gente planejou para vocês um pôr do sol lá no museu. Então, o museu fica nas partes mais altas da Unicamp e tem, com certeza, o pôr do sol mais bonito da universidade e a gente vai ter um evento cultural para receber vocês e para encerrar o evento.